MÚSICA Faz o sucesso pra você curtir! Foi aquela vaca exata que um dia separou Essa moça apaixonada com seu verdadeiro amor A gente vinha brigando e ele foi logo esquentando E pra festa se mandou Cadê os meus vaqueiros marcando presença? Por favor, levante sua mãozinha! Essa música eu quero oferecer especialmente Ao vaqueiro que faz duas funções Uma é derrubar o boi na pista com certeza, isso é sem dúvida E a segunda é a você, meu vaqueiro, que gosta de derrubar a mulher na cama A você, meu vaqueiro, que gosta de derrubar a mulher na cama Vamos dançar? Dale Cavaleiros do Forró! A você, meu vaqueiro, que gosta de derrubar a mulher na cama Vamos dançar? No domingo eu cedido, meu vaqueiro, que gosta de derrubar a mulher na cama Mesmo estando na disputa, sua senha pra chamar Eu, meu vaqueiro, que gosta de derrubar a mulher na cama Eu lhe fiz um só pedido, uma chance pra aceitar Foi pensando duas vezes que por mim ele optou Se lembrando dos momentos que a gente já passou Dos carinhos que eu te dava, pois melhor que vaquezada Só nós dois pra ter um amor Ele pegou a estrada, vinte léguas pra chegar Essa era a distância que veio nos separar Pois aquele caminhão que entrou na contramão Fez uma vida acabar Eu não tava esperando quando sua mãe ligou Disse logo a notícia, nem sequer me preparou Chorando ela falava, o homem que a gente amava Morreu nosso grande amor Daquele dia pra cá, a minha vida mudou Tô com medo de amar, não quero mais sentir dor Prefiro só esperar, o dia que Deus mandar Pra encontrar com o meu amor Essa história foi um sonho que um dia eu passei Chorando e suando frio Foi assim que acordei Do meu lado ele estava, juntei Que pra vaquezada nunca mais me beijarei Oh! Vamos lá! Vamos lá! O seu vaqueiro de processos de gado Não me impeça! Vá com ele! E eu vou cantar pra você Que irá representar todos os outros vaqueiros aqui marcando presença Do meu lado ele está Eu jurei E pra vaqueizar Nunca mais Libertiré! Valeu, Natal! Valeu, Natal! Grande beijo! Tchau, tchau, tchau!